Parece que vai dar bom? Não parece, mas eu juro que vai. Olha a cor que tá aqui em cima. Quando tu joga pra frente, ele fica assim, toda a cor que é o teu cabelo. Ou seja, quando eu tava com o cabelo preso, eu tava o quê? Loura, louraça, e agora eu tô morena, dois em um. Oi, gente! Eu sou a Tati, não, eu não estou tão loira quanto pareço. E é justamente sobre isso que eu vim falar no vídeo de hoje. Eu vim compartilhar com vocês como que eu consegui fazer essa coisa tão versátil no meu cabelo. De ficar loira e morena ao mesmo tempo, no mesmo dia. Então eu queria compartilhar essa loucura que eu fiz no cabelo com vocês. Não foi uma loucura, mas é que assim, quarentena, né, amores? Quarentena, apareceu todo mundo com aquelas mexinhas no cabelo aqui, sabe? Vou botar até algumas referências pipocando aqui na tela pra vocês verem. E aí eu pensei, ah, se der medo do meu cabelo, depois cresce, é só uma mexinha. Só que o pulo do gato, o pulo do gato foi eu não fazer só aqui em cima, que nem todo mundo tava fazendo. Eu peguei essas mexinhas aqui, ó, aqui de cima, aqui da costeleta, a famosa costeleta. Peguei e descolorei essa parte aqui também. Eu filmei tudo, mostrei tudo pra vocês. Não é um tutorial, tá? É só assim, foi um registro. É como se fosse um vídeo que eu gravei pra botar no grupo das amigas, sabe? Então sinta-se minha amiga pra assistir esse conteúdo, que eu fiz com muito carinho pra vocês. Sim, eu vou fazer cagada neste cabelinho. Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu clareei o cabelo faz uns, sei lá, uns 3, 4 anos atrás. Aí eu me arrependi, deixei ele castanho de novo, cortei pra poder sair toda a parte que tinha tintura. Aí ele cresceu um pouquinho, eu cortei de novo pra sair o restante. Resumindo a história, meu cabelo tá virgem agora, ó. E agora que ele tá cumprido de novo, cresceu mais, ó, desde o último vídeo. O vídeo que eu ensino como crescer o cabelo. Na verdade não é ensinando, mas compartilhando com vocês. Melhor do que ensinar e compartilhar a minha vivência sobre isso com vocês. Vou deixar no card aqui em cima pra quem não viu poder ver. Então vamos lá. Ó, comprei essas coisas aqui, ó. Comprei pincelzinho que eu não tinha. Eu nunca pintei meu cabelo em casa, tá? Então assim, ó, se tu tá pensando aí, tá? Tem várias coisas aqui, ring light, toalha. Então se tu tá pensando aí, ah, não serve pra mim porque eu nunca pintei o cabelo em casa. Amiga, tamo juntona, eu também nunca pintei o cabelo em casa. Aí o que eu comprei pra fazer essas marchinhas? Comprei esse aqui, só precisava de um. Comprei dois porque eu quero fazer outra coisa com ele. Comprei um potinho desse aqui, achei ótimo, tá? Foi nove reais e ele pode botar qualquer produto dentro dele que ele não estraga. Produto de cabelo, né? Comprei água oxigenada 30, que a moça falou que a 40 descoloria mais, só que estragava muito o cabelo. Então eu preferi a 30, mesmo que eu fique mais tempo e tire e coloque de novo. Eu prefiro, vou usar a 30. Comprei quilos de pó descolorante. Não precisava isso tudo, mas tava saindo bem mais em conta. E comprei o quê? Papel alumínio, né? Porque como é uma mechinha, eu vou separar ela com papel alumínio pra deixar o descolorante agir. Eu roubei da minha mãe uma tinta amarela, porque eu queria que a mechinha ficasse bem amareladinha. Então eu vou usar isso aqui também. A primeira coisa que eu vou fazer é cortar um pouquinho ele aqui na frente, ó. Eu não quero que ele fique mais inteiro. Vou dar uma picotadinha nele. Eu não quero que ele fique mais inteiro. Como vocês viram, eu já dei uma picotadinha nele aqui, ó. Que ele tava inteirão. Agora ele já não tá mais inteirão, tá vendo? Olha aqui na frente, ó. Tá bem mais escuro, tá vendo? Tá assim. E lá atrás tá assim. Entendeu? Fui repicando pra ficar uma coisa assim mais anos 2000. Que era uma coisa bem anos 2000. Vamos lá. Primeira coisa eu vou dividir bem divididinho. Agora eu vou escolher a outra mechinha que vai ser clareada. Vai ser essa aqui debaixo do cabelo. Pronto. É isso. São essas quatro que eu vou clarear. A gente não tem muita noção de quantidade, mas eu acho que eu vou botar metade dele. Ó. Super profissional. Tô fazendo do pente uma colher. Então, vai. Uma. Duas. Três. Esse papel alumínio. Então eu vou recortar quatro faixinhas. Pra já deixar aqui separadinha. Pra botar na minha mecha. Vamos lá. Vamos lá. Acho que eu fiz muita coisinha. Meu Deus, isso é descolorante. Tá. Tu tem noção do que tu tá fazendo. Hum, capitão. Agora vamos para outra parte que pode dar cagada. Essa parte que não era pra tá pegando. Que tá pegando também. Vamos lá. Tô parecendo. Aquele cara da estolinha do professor Raimundo que fazia um negócio de aviãozinho. Vocês estão ligados? Aqui, ó. Assim, entendeu? E aí vem. E vem. E vem. E daga. E daga. E daga. Parece que vai dar bom? Não parece. Mas eu juro que vai. Agora eu vou tirar esses excessos assim, ó. Porque eu tô com medo de descolorir minha cara inteira e cagar tudo, tá? Já volto. Vou deixar mais um pouquinho. Tá muito laranjão. E aqui do lado já tá bem clarinho, ó. Tá vendo que tá bem claro? Por quê? Porque o meu cabelo é mais fininho aqui do que aqui em cima. Acho que aqui na lateral eu já vou tirar. Meu Deus, ficou muito amarelo. Se bem que depois eu vou passar a tinta, né? Então... Tcharam! Olha aqui, cara. Meu Deus. Ficou muito ruim isso aqui. Olha só, tá vendo? Olha a cor que tá aqui em cima. Que bosta. Vou tentar mais uma vez. Agora tá branco. Bem branco, bem branco. Eu acho que nem precisava estar tanto. Ó, gente. Tirei, sequei e ficou assim, ó. Só descolorindo. Agora eu vou passar uma tinta loira. Pra ele não ficar essa cor assim, ó. Bizarra, entendeu? Pra dar o acabamento no tom. Vamos lorar. Deu. Já deixei agir meia horinha aqui. A tinta loira. Ó. Já não tá amarelada, tá vendo? Vou tirar a tinta, vou finalizar e vou mostrar pra vocês, tá bom? Ó, então vocês tinham me visto assim, né? No início do vídeo. Deixa eu mostrar pra vocês como é que ficou. Como é que ficou o resultado disso. Ficou assim. O cabelo solto tá assim. Eu tenho usado muito ele solto. Bem mais solto do que preso com aquelas duas mexinhas. Mas assim, tô muito empolgada com a excessividade desse cabelo. Dá pra dividir ele do lado aqui assim, ó. Também. E aí não fica loiro na frente. Divididinho ao meio, que é o típico, né? Divididinho ao meio. Ou dá pra prender e eu ficar mais loira do que morena. Ou também dá. Aquele dia que tu tá enjoado. Não, hoje eu quero tá morena mesmo. Quero tá da cor original do meu cabelo. Dá pra dividir aqui, ó. Bem no pedaço que eu não pintei. No caso, se tu não pintar também, né? E aí puxa. Faz esse pedaço de cabelo aqui. Tampar a mecha. E puxa lá pra trás. Junto com tudo. Prende com uma presilhinha, uma pirainha, um grampinho, elastiquinho. Qualquer coisa lá atrás. E joga teu cabelo pra frente. Quando tu joga pra frente, ele fica assim. Toda a cor que é o teu cabelo. Ou seja, quando eu tava com o cabelo preso, eu tava o quê? Loura, louraça e agora eu tô morena. Dois em um. E o mais legal é que dá pra fazer do jeito que tu quiser. Dá pra tu ficar ruiva e loira, loira e morena, morena e colorido. Loiro e colorido. Então se tu tá afim de mudar um pouquinho e não sabe como, não tá tendo ideia. Ou então não tem coragem assim como eu. Eu acho que é uma ideia bem legal. Então foi isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. Tchau!